Vamos lá, ele merece um final digno, diz Fallen sobre Fênix por Roque Marques. Para Gabriel Fallen, o Last Dance não é só sobre reacender a chama da comunidade brasileira, mas também dar um final digno para Lincoln Law Fênix, o único jogador presente nos três títulos mundiais do Brasil no Counter Strike. Fallen sabe que manter o veterano focado não será fácil, mas disse que esse é um dos seus maiores objetivos. É um desafio trazer o Fênix de volta, mas vejo com bons olhos. Eu já tive que trazer ele de volta várias vezes com os times que joguei com ele, e todas as vezes foi muito positivo. Afirmou o jogador em entrevista exclusiva ao GE, que é o Globosport.com, o GE.com, também dá uma moral aí para a galera que está cobrindo pra caramba o CS. Eu estou um pouquinho GE, um pouquinho Globo.com barra BBB. Fallen jogou ao lado de Fênix em pelo menos cinco momentos diferentes da carreira, entre 2009 e 2011. Defendendo Fire Gamers e Complexity, né? Legal isso aí, hein, cara? Entre 2011 e 2013, defendendo Mandic, Sem Chorar e Play Art. Entre 2013, já me perdi aqui, mas ele já vendeu aqui todos esses times, eles já jogaram junto, e agora jogam no Last Dance. Então a gente teve Fire Gamers, Complexity, Mandic, Sem Chorar, Play Art, Kabum, Luminosity, SK e agora Last Dance. É bom para a galera lembrar que hoje já jogaram várias vezes junto, hein? Para o capitão do Last Dance, não é difícil colocar o companheiro... Cara, é muito engraçado isso, tá ligado, velho? Tipo assim, cara, eu acho muito engraçado isso, cara. Eu estou lendo isso há muito tempo e agora, eu não sei porque eu só fui falar isso agora, mas vê se faz sentido, cara. Brother, não importa o que está acontecendo... Por que que, cara, eu sei que tem algum... A maioria está comigo, mas sei que tem um ou outro que fala Pocão, você está hypando muito, Pocão, você gosta dos caras, você fica aí nessa para hypar, para passar... É, mano, não é. Cara, os caras... Uma coisa eles já conseguiram, velho. Esses caras, eles estão sendo chamados de Last Dance pela Globo, tá ligado, velho? Tipo, eles estão chamados de Last Dance pelo Simple, cara. Tá ligado, mano? Cara, eu não sei o que você pensa, mas se eu falar assim, aí, galera, vou criar o Last Dance aqui, sou eu, é, Birigui, Acerola... Acerola que vai ganhar o BBB, sou eu, Birigui, Acerola... Cara, todo mundo vai falar, Pocão, vai tomar no seu cu, cara. Mix do Apoca é criado. Mix do Apoca busca a organização. Ninguém ia me chamar de Last Dance, tá ligado, velho? Saca, mano? Os caras, eles estão sendo chamados de Last... GG, o HLTV chama eles de Last Dance, tá ligado, velho? Tipo assim, mano... Tá ligado? GG, o rolê já era, mano. Eles já venceram uma parada incrível, mano, tá ligado? O desafio é manter ele por bastante tempo. Estamos a fim de ficar um ou dois anos com esse projeto e sabemos que ele põe um gás enorme, que quando consegue desfrutar do sucesso, muitas vezes ele desvia o foco. O grande desafio é deixar ele focado, tá? Além de querer o comprometimento de Fênix, para que o projeto funcione, falem ver uma motivação pessoal na história. O professor quer que novos jogadores conheçam o verdadeiro Fênix. É um desafio pessoal também. Eu quero mesmo que ele se dê bem nesse projeto, que consiga mostrar a história dele para o fã mais novo. Tem muita molecada que não sabe quem é o Fênix foi de verdade, que não pegou o cenário, que começou a jogar em 2017, que não sabe quem é o Fênix. Uma das maiores lendas que temos no cenário, com certeza. Ele merece um final digno pelo que fez. Isso é importante e vou fazer o máximo que ele puder para ajudá-lo. Falem finalizou destacando que Fênix está focado e com muita vontade de jogar. Estamos vendo isso, né? Ele está focadaço, né? É que o Falem aqui... Eu entendo o rock, né? Eu acho que um jornalista é errado o jornalista colocar na notícia, né? Falem finalizou destacando que Fênix está focadaço, vapor e é nóis. Não dá para o jornalista colocar essa parte. Então o jornalista coloca no modo, Falem destacou que Fênix está focado e com muita vontade de jogar. E aí ele coloca depois a frase do cara, né? Tá ligado? É, ele está focadaço. Tá legal de ver. É uma pegada que assusta. Tipo, imagina, o rock não vai colocar aqui. Falem finalizou destacando. Ele quer jogar todo dia. Acaba o treino. Ele quer jogar mais e mais e mais e mais. Aqui não está escrito isso, mas eu estou falando porque você vai acreditar. Quero fazer stream. Está nos chamando para jogar. Ele sabe que quando ele entra é para valer. O desafio é manter ele assim. Cara, que gode, hein? Parabéns para o rock novamente. Que é gode demais, velho. Parabéns para a galera do GE. É uma puta honra, velho. Ter o Globo Esporte, velho. Com uma página de esportes. O Globo Esporte cobrindo aí. Não só o CS Nacional, né? Que os caras cobre vários jogos aí. Já há muito tempo, né? Mas agora que eu estou com esse tempo aqui também maior para falar. É muito gode isso aí. Para todos, né? Todas as pessoas aí que hypam o nosso cenário. Eu falo. Eu falo.